As ações terroristas provocaram medidas de proteção com uma campanha de recrutamento no exército francês. A intenção é contratar mais de 11 mil novos recrutas em dois anos, como forma de proteger a população e continuar com as operações no exterior. O recrutamento conta com testes físicos, mentais e psicológicos. O general francês, Frédéric Blachon, diz que houve uma grande mudança no número de recrutas em 2015 após o ataque de janeiro no jornal Charlie Hebdo em Paris, que deixou 17 mortos. Ele ainda afirmou que o exército francês participa de operações no exterior, o que exige cautela na escolha dos recrutas para cada tipo de atividade. O exército se colocou na linha de frente na proteção de locais estratégicos em todo o país, após o ataque em uma usina de gás em junho. Isso levou à criação da campanha publicitária a nível nacional, usando a mídia social e propaganda nos cinemas e na televisão para completar as vagas no exército. 7 mil vagas para soldados devem ser preenchidas para patrulhar as zonas de alto risco. O recruta Jean Torres, de 19 anos, afirma que esses ataques deram determinação para se alistar, servir as forças armadas e proteger seu país. Apesar da pressão por mais recrutas, o exército afirma que as normas continuarão rígidas, tendo cautela na campanha. O exército é muito respeitado pelo povo francês, que não perdoaria se déssemos armas nas mãos de quem não podem confiar, diz o general do exército. O exército é muito importante. O exército é muito bom. Obrigado.